Tem reforço no radar do furacão, o Atlético Paranaense tá buscando uma contração de peso e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende pra muito mais pessoas e também faça com que o YouTube recomende muito mais vídeos como este aqui. Vídeo do Atlético Paranaense, Vídeo do Mercado da Bola, enfim, Futebol. Pra ti, no teu YouTube, tu vai ter mais vídeos como esse sendo recomendados pra ti. Vídeo do Atlético Paranaense, Mercado da Bola, Futebol, enfim. Então deixa o teu like no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo e também pra essa recomendação. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho de um possível reforço do Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense tá buscando reforços no mercado, né? Negociou o Renato Kaiser, então deve, de repente, buscar algum reforço ofensivo por mais que pra posição de centroavante de atacante contratou o Pablo, tem Bissoli, tem Babi. Então, não necessariamente um centroavante, mas buscar um jogador de ataque seria interessante. Perder jogadores pelos lados de campo também. Então, deve repor alguma coisa num ataque. E um nome que foi especulado é o do Christian Pavon, do Boca Juniors. Informação que saiu no site torcedores.com, que interessa por ser uma oportunidade no mercado. O jogador tem um contrato que é o meio do ano com o Boca, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora, tá livre, fica ali no meio do ano, daria pra assinar com esse jogador. O Petralha falou aí em Mundial, né? Fala muito sobre isso, falou um pouco sobre isso quando conquistou títulos recentemente, que é o sonho e tudo mais. Eu acho que pra isso, pra conquistar uma Libertadores, o Atlético hoje vai precisar fazer algumas coisas diferentes no mercado. Mesmo que a gente pense num cenário de 10 anos, né? O Atlético, ele é um time formador, é um time que vende muito bem, forma excelente jogadores, tem uma base de time muito boa. Mas é difícil pensar em Libertadores quando a gente tem Atlético Mineiro, quando a gente tem Flamengo e quando a gente tem Palmeiras, né? Só dentro do futebol brasileiro. Ainda tem o River lá, tem o Boca também. Tem equipes muito fortes. E essas três equipes do futebol brasileiro com muito poder de investimento. O River e o Boca também tem seus investimentos, o River principalmente. Mas essas três equipes no futebol brasileiro estão com investimento no momento muito alto e que deve continuar no curto e médio prazo, pelo menos. Então, e futebol é dinheiro, querendo ou não, né? Ou tem uma gestão que te traz dinheiro, ou tu injeta dinheiro de alguma forma, enfim. Então é difícil. Vai ter que buscar, na minha opinião, algumas oportunidades de mercado de alguns caras diferenciados, não ficar só formando jogador. Importante, tem que continuar com o que tá fazendo. Mas eu acho que tem que fazer algumas coisas diferentes pra conseguir ganhar uma Libertadores. Conseguiu ganhar uma Copa do Brasil. E que mesmo assim, muito difícil agora. A gente viu como foi a final contra o Atlético Mineiro. Há uma diferença dos outros clubes todos com esses três hoje no futebol brasileiro. Há uma diferença de investimento muito grande entre esses clubes e todo o restante do futebol brasileiro. Então é difícil ganhar desses times. Então tem que ter todo um investimento, tem que ter todo um planejamento. Eu acho que até que o Atlético foi muito bem. Mas vai precisar de algumas contratações mais de peso. E o Pavon seria esse cara. É um cara de 26 anos de idade. Nem é tão distante assim de algumas contratações que o Atlético já fez no mercado. É um cara novo, que fica livre no mercado. Então fecha direto com o jogador. É um cara que já foi de seleção argentina. Um cara que São Paulo e gostava, enfim. É um jogador que tá punido na Libertadores. Então hoje ele seria pra uma segunda fase de Libertadores. Tomou seis jogos de suspensão. Não cabe recurso. Era a confusão do Boca no Mineirão. Depois jogou contra o Atlético. Ele ficou punido naquele jogo. E o Atlético é um dos interessados nesse jogador. Então é um time que tem muito dinheiro. Tá interessado nele também. Então vai ter que negociar. Vai ter que ser forte no mercado. Se conseguir, fecha com um grande jogador. O Pavon joga nas três ali do ataque. Pode jogar um pouco antes também. Mas principalmente pelos lados do campo. Vai muito bem. Seria um grande reforço do Atlético-Planense pra Libertadores. Seria uma excelente contratação. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Pavon é um nome certo pro Atlético? Ou tem outros nomes interessantes no mercado? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter achado esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.